Um novo estilo de vida espera por você. Um lugar que reúne qualidade de vida, bem-estar e praticidade em todos os sentidos. Um lugar perfeito para viver ao lado de quem mais importa. Residencial Milionários. Viva o melhor do Barreiro em uma localização privilegiada. Próximo ao Hospital Metropolitano, supermercados, escolas, comércio e muito mais. Porque sabemos que morar bem ao lado de quem a gente ama faz toda a diferença. E para seus momentos de lazer, todo o cuidado, segurança e bem-estar estão preparados para fazer parte dos seus melhores momentos para tornar cada um deles únicos e inesquecíveis a dois ou com a família toda. Transforme seu sonho em realidade. E viva o melhor do Barreiro! Música 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 Música